A vida me sorri, então Recolho os tapos, deixei no chão Milhares de recordações, transformam tudo em canções E essa daqui é pra você, se eu pudesse desfazer Tudo errado entre nós, e a vaca cada lembrança sua E aí desce em mim, eu sei que nada que eu diga vai trazer Um longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim E eu nem se ver A vida ri de mim, então Percebo o quanto é triste te esperar em vão Mas acho forças pra cantar, quem sabe você possa me escutar Eu só queria te dizer, se eu pudesse desfazer Tudo errado entre nós, e a vaca cada lembrança sua E aí desce em mim, eu sei que nada que eu diga vai trazer Um longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim E rever se ver A cada passo que eu dou pra frente Sinto o meu conflito pra trás E a cada hora que vivo o seu sentido Parece me fazer diferente cada vez mais Eu trago em mim apenas um sorriso Traços abertos pra te receber Mas acabo sempre triste e sozinho Procurando uma maneira de entender Se é irreversível para mim Então é irreversível pra você Se tudo tem que ser assim Então deixa assim Mas só queria te dizer Se eu pudesse desfazer Tudo errado entre nós, e a vaca cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer Um longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim Inversível é só o fim Inversível é só o fim pra mim Se inscreva no canal